No conforto da Renegade, a Glock no console Ela virou fã, mas que deixa forte Busca ela lá na sua, pra um lancezinho comigo Orochi na playlist, balançada subindo Mar de oito bandido, na frequência não fale Monitor a saída, risão na castidão Tô sempre ali na principal, no estilo atraente Atraente é o perfume, 20 casos só no dente Corpo nas costas, eu tô com a nove Ela senta e diverte, e ataca antigo ao mestre Tropa dos taca-bala, como foi toda Renegade A Glock no console, ela virou fã, mas que deixa forte Busca ela lá na sua, pra um lancezinho comigo Orochi na playlist, balançada subindo Ela gostava, adrenalina em cima da minha meia-tá E vê ela no alto do moro, onde o bagulho é doido Onde o complexo tá lindo, tá TV Ela gostava, adrenalina em cima da minha meia-tá E vê ela no alto do moro, onde o bagulho é doido Onde o complexo tá lindo, tá TV Luqueta lançando combo, só novidade Só tirou de combo, de bloco, de jatão Mas que deixa forte, deixa forte, deixa forte Com o foto da Renegade, a Glock no console Não se esqueça, deixa forte, deixa forte, deixa forte